Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Restou tudo, foi a hiena. E o oregom não teve nada a ver com o desaparecimento dela. Eduardo está nas mãos de Bárbara. Descubra o que a minha teada está tramando e evite a todo custo que ela faça alguma coisa contra mim. Mas Fernanda consegue armas contra a madrasta. A Gardena viu o Dr. Galhardo e a Dona Bárbara fazendo coisas no carro. Nesta terça, 15 para 7. Amanhã é para sempre.